Na cidade de Itambaracá, tem um senhor que está desaparecido. Está desaparecido. Vamos compartilhar esse vídeo, você que está nos acompanhando aí, esse programa, tá ok? Hoje tem o bonezinho da Laje Estamoio para vocês. Põe na tela aí, produção, por gentileza, para você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Audiência para você, em primeiro lugar, para você, em primeiro lugar, aqui na audiência do Norte Pioneiro. Olha só, gente, com informações do nosso grande parceiro Cleverson Rodrigues, tá ok? Lá da cidade de Bandeirantes, esse é o polaco, ou então, mais conhecido também como Vavá. O nome dele é Valdecir de Souza. Ele está desaparecido desde a noite do último sábado, dia 20 de julho. Olha, faz mais de uma semana, Nilo. Olha só, ele é morador na cidade de Itambaracá, foi visto aí pela última vez próximo ao antigo matadouro. A família pede que se alguém souber ou tem alguma informação de seu paradeiro aí, entrar em contato no 439-9622-8245, falar com a Ivone, ou então no 429-9834-4830, falar com a Márcia, tá bom? Então, compartilha esse vídeo aqui, porque a internet tem uma força muito grande, não é verdade, Nilo? Tem, muito grande. Muito grande. Então, é muito importante que vocês compartilhem aí, para a gente juntos aí, localizar aí o polaco, ou então, mais conhecido também como Vavá, tá ok, pessoal? Tchau, tchau.